Minha gente, é o seguinte, bota aqui a foto, se você tem a foto de José Francisco, 79 anos, cadê a foto? José Francisco, esse aqui, esse homem, 79 anos, ele está desaparecido desde quinta-feira, ele é de sapé, a família está desesperada, não tem notícia. Eu vou conversar agora com as irmãs Eliane e Marilene, eu estou vendo três, duas devem ser irmãs e uma deve ser a mãe, será? Eliane e Marilene, quem fala comigo? Eliane ou Marilene? Oi Marilene, é sua irmã, e essa que está na frente é sua mãe, é? É minha mãe, essa aqui é minha mãe, é a esposa dele. Entendi, me diga uma coisa, ele saiu, descia para algum lugar ou saiu calado? Não, sem destino. É, são filhas, vocês são as filhas dele, as duas e essa é a esposa. É, como foi que você, como foi o negócio? Ele saiu de casa quando? Ele disse, como foi que aconteceu o desaparecimento? Ele saiu da quinta-feira para sexta-feira, saiu sem destino, de uma hora da manhã. Saiu de uma hora da manhã? A gente não conseguiu pegar ele, aí ele desceu por dentro das matas. Quando a gente estava com ele, não conseguiu ele. Espera aí, botar aí. Aí a gente não conseguiu mais de casa. Então me diga um negócio, ele abriu a porta de casa, estava todo mundo dormindo, é isso? Aí ele saiu correndo e vocês atrás dele, foi? Isso, aí a gente foi atrás dele, mas a gente não conseguiu pegar ele. Ele já desceu por dentro do mato. Ele falava alguma coisa ou não? Falava, falava. Ele dizia o quê? Ele estava falando coisa por conta, meu filho, ele estava falando coisa por conta. Ah, entendi, entendi. Ele estava tomando alguma medicação para algum problema de saúde? Estava, estava na quinta-feira, eu levei ele lá para o CAP, para falar com o médico de cabeça. Aí ele passou a medicação, porque ele estava sem dormir. Fazia muito tempo que ele estava sem dormir, aí passaram a medicação para ele dormir. Mas só que ele não conseguiu dormir. Aí quando fazia quinta-feira, você está querendo, ele fez isso. Foi simbora. Então no caso é o seguinte, ele estava sem dormir e ele desceu por dentro das canas aí em Sapém. Em que local mais ou menos ele entrou? Por aí. No Bela Vista. Aqui no Bela Vista, saída para marim. No Bela Vista. Foi a primeira vez ou ele já fez algumas vezes? Duas vezes, duas vezes ele foi para as pés. Aqui é um sítio onde ele morava, no sítio dele mais novo. Só que a gente tinha que buscar ele. Aí ele chegou para a gente e disse, sempre ele dizia, quando eu sair, eu não vou para as pedras mais que eu sei que vocês vão me buscar. Quando eu sair, eu vou sair e não vou voltar mais. E foi o que ele fez. Então a gente vai fazer o seguinte, diga, diga, ele disse o que? A outra ia falar, Marilene. Sim, que ia sair sem destino, porque eu já sabia onde encontrar ele. Ele disse, pois agora, quando eu for sair, vocês não vão mais me encontrar, porque onde eu vou, vocês vão atrás de mim. Agora, eu vou, vocês não vão mais me achar. Aí eu disse, só foi que vocês podem encontrar. Ele disse, só foi que eu mostro a vocês que vocês vão mais me achar? Pois eu vou fazer o seguinte, nós vamos insistir mostrando a foto dele. Vamos tentar ver se alguém sabe onde ele está. Olha a foto dele aqui. Deixa as irmãs aí, ó. A esposa dele, coitada, está aqui. Ele está aqui, olha, essa é a foto, se alguém ver. Atenção, alguém em sapé. Vê um homem perambulando, olha direitinho. Pare, converse com ele e ligue para a família. A família está desesperada. Olha o número aqui, ó. 87308024. O número que você entre em contato, 9. 87308024. Tome nota aí, ligue para a família. A família está desesperada, com razão. Olha o que ele disse, eu vou sair e vou para um canto que vocês não vão me achar mais. Ele estava com problema, claro, tomando medicação, não é? Que Deus, que Deus ajude, rapaz. E abençoe que ele volte, que alguém possa encontrar ele. Que é de todo jeito, ninguém dorme de noite, né? Todo mundo fica preocupado. Como é que ele está? Como é que está a situação dele? A saúde? Ele está bem? Está comendo? Está passando fome? Está nos canaviais, no canavial perdido? Será? Então vamos ajudar essa família. 87308024. E eu quero pedir à família, pode continuar em contato com a gente aqui, hein? Com a produção. Qualquer coisa, senão pode continuar. Conte com a gente. Alô, Sapé. A audiência nossa é muito grande em Sapé. Alô, eu quero todo mundo em pé. Alô, Sapé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Em cima desse caso aqui. Né? Se Deus quiser, Jesus. E aí? Tchau.